Olá a todos, eu sou Ana Carolina Lencar, eu sou enfermeira e sou a gerente de treinamentos da Walters Kluvers, que em parceria com o portal de periódicos da CAPS, está oferecendo essa série de webinars, né? Então esse é o nosso quarto webinar, se eu não me engano, a gente oferece temas no contexto das revisões de literatura e das sínteses de conhecimento, e hoje a gente vai falar especificamente das revisões integrativas. Então eu agradeço muito a presença de todos, eu acabei de comentar, nós tivemos mil inscritos, né, mais pessoas interessadas, e tivemos também aí 223 instituições dentro desse número de inscritos. Então tem sido bastante interessante ver que esse é um tema que interessa a vocês e que tem ajudado vocês também. Eu espero que esse webinar seja também bastante interessante, eu agradeço muito a professora Karine por estar aqui hoje, vou apresentar a professora Karine. A professora Karine é doutora pela Universidade de São Paulo e é docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual do Centro-Oeste, da Unicentro. Ela é enfermeira também, né, possui graduação em enfermagem, e vou deixar agora para ela se apresentar e começar aí a sessão. Professora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, novamente o convite, jamais recusaria um convite seu, né, mesmo sendo à noite, após um dia amplo de trabalho, como todos aqui estão fazendo esforço para ampliar o conhecimento, para fazer parte de um debate, para sair da mesmice, né, de um, de achar que, sabe, um conceito. Então, isso é muito legal e é muito instigante. É bom, faz bem para a alma fazer parte de um webinar como esse. Então, acho que eu não preciso falar nenhuma outra, fazer nenhuma outra apresentação, além das que a Ana falou. Ah, uma coisa importante, acho que é dizer que eu sou enfermeira e formada há mais de 23 anos, né, isso é importante dizer. Com experiência prática, isso eu tenho muito orgulho disso. Como nós estamos aí na semana de enfermagem, acho que é interessante dizer, né, sou docente há 13 anos e tenho uma experiência prática, né, de 10 anos, 12 anos anteriores à docência. E o tema da revisão integrativa, então, por que que a Ana Carolina me convidou para esse webinar? Porque o tema da revisão integrativa não foi parte do meu, não fez parte do meu tema de mestrado, nem doutorado, e eu nem me atenho a esse tipo de pesquisa no momento, né, eu faço pesquisa clínica que é mais fácil. Eu faço pesquisa aplicada que é muito mais fácil que uma revisão de literatura. Então, aqui eu já começo a dizer que de simples não tem nada esse tema. Então, os estudos de revisão da literatura são estudos muito difíceis, né. Mas, por observar, né, por uma experiência que tive na Escola de Enfermagem da USP e a ver uma constatação que o tema da revisão integrativa era tomada, era tomado em muitas publicações nacionais de forma muito ingênua, de forma muito limitadora, de forma, inclusive, banalizadora do conceito, dos objetivos dessa revisão, nós, então, fizemos um amplo estudo sobre os conceitos de revisão integrativa, numa revisão integrativa, e essa revisão foi publicada, e ela é muito interessante, né, para guiar os trabalhos dentro da área da saúde, fisicamente, né. Então, o nosso estudo de revisão foi voltado à aplicação desse estudo, dessa metodologia de investigação para a enfermagem. Mas, eu vou fazer aqui uma abordagem mais ampla, não só para a área da saúde, mas de um modo geral sobre a revisão integrativa. Apareceu o ano, não. Ainda não. E agora? Ainda não. Também não? Não. Agora? Não, não está aparecendo. Estranho. Está estranho. Ainda não devia ter tirado do teste. Não sei o que está acontecendo agora. Eu vou tentar te tirar de apresentador e colocar de novo para ver se você consegue, tá? Só para você não precisar entrar e sair. É, porque eu tinha que saber se estava certinho, né? Não, não é? 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 E aí se você puder ocultar essa barra que tá aqui no final, e isso, lá. Professora, tá travando a internet. Você quer tirar seu vídeo? E eu não tô te ouvindo também, você tá no mudo. E aí? Agora sim. Bom, então, novamente, o tema desse webinar é revisão integrativa da literatura, quando escolher e como estruturar. Tudo bem, Ana? E som bom? Sim, tá ótimo. Então, eu declaro aqui que não há conflitos de interesse, que não tem qualquer conflito de interesse, para essa apresentação, né? Até porque uma revisão integrativa, ela nunca se presta a fazer comparações de remédios e coisas do tipo, então, não há nenhum conflito de interesse. E, para começar sobre o tema, eu trago aqui uma questão importante para a gente refletir. Será que revisão integrativa é reconhecida hoje, no nosso meio, como um método potente de revisão sistematizada da literatura, ou ela vem sendo usada como uma nomenclatura meramente banal, banalizada, em conteúdo nos artigos que nós lemos? Então, depois dessa nossa discussão, convido vocês a fazerem leituras de vários artigos que se dizem, né? Ser uma revisão integrativa, para que a gente observe que, na verdade, são, de fato, revisões narrativas. E a revisão narrativa, ela não teria nenhum ponto de limitação se assim fosse tomada, assumida. Mas revisão integrativa é um método sistematizado da revisão da literatura e, como o próprio nome diz, pretende, se destina a uma integração de resultados. E vocês vão ver que, para fazer isso, não é qualquer um, frente a várias vertentes metodológicas diferentes. Então, não é para qualquer grupo, não é para qualquer pesquisador realizar uma revisão integrativa. E, por isso, muitas vezes os artigos sumarizam ou consideram, descrevem a revisão integrativa simplesmente como seguir uma sequência de etapas, descrevem ali uma sequência de etapas, sem que haja, inclusive, um link teórico, metodológico, que dê suporte àquelas etapas dentro da questão de pesquisa. Então, para definir, para mostrar o quanto é um método complexo, um método que merece que você se debruce sobre o tema para entendê-lo e conduzir bem uma revisão integrativa, destaco aqui que há uma recente publicação norte-americana de 2020, que traz ali um passo a passo, um guia de condução passo a passo de uma revisão integrativa e um livro de mais de 150 páginas, para vocês terem noção de qual complexo é esse método. Eu vou usar como base esse artigo que eu falei para vocês que tive o prazer de elaborar junto com grandes pesquisadoras de várias vertentes metodológicas sobre revisão integrativa. Então, foi uma revisão integrativa que se prestou a analisar conceitos e métodos utilizados na minha área para que a gente pudesse fazer uma análise crítica e realmente tirar daí um conceito que fosse útil para a prática de enfermagem. Então, esse é um artigo também que recomendo a leitura, não apenas porque faço parte desse artigo, mas porque nos debatemos sobre a essência, sobre os documentos base, que muitas vezes nem publicados em revistas disponíveis no Brasil estavam, foram importados se a gente fosse ler na base teórica, tivéssemos a base teórica de origem desses conceitos. Então, segundo os melhores artigos de definição da revisão integrativa, temos que esse método de revisão da literatura, ele sumariza pesquisas já realizadas, estudos primários, e consegue delinear conclusões gerais sobre um corpo de literatura, então, não são poucos estudos, é um corpo amplo da literatura sobre um tópico em particular. Essa abordagem, esse método da revisão integrativa, esse método revisão integrativa, permite a inclusão de estudos com diferentes métodos. Então, se você é uma pessoa que está se aventurando agora na pesquisa, ou se você já é um pesquisador, compreende, deve compreender que é difícil para um pesquisador dominar um método, uma vertente metodológica, compreender bastante sobre uma temática teórica, imagine, então, conduzir um estudo que permite que eu possa unir, estudar, sumarizar, analisar criticamente estudos que têm vertentes diferentes. Então, para que alguém possa fazer isso, é impossível que ele faça isso sozinho. Ele é um pesquisador que se atreve, que deseja conduzir uma revisão integrativa da literatura, tem que, primariamente, ter um domínio sobre o tema que ele pretende integrar. E ele vai ter o domínio sobre esse tema, certamente, com base em uma vertente teórica, com uma vertente metodológica, não muitas, mas, quando ele se pretende a fazer uma revisão integrativa, ele deve reconhecer, inclusive, os parceiros que possibilitariam o entendimento de um fenômeno sobre vários olhares para possibilitar a integração desses vários olhares. É muito difícil. Então, além desse método de revisão integrativa, permitir a inclusão de estudos com diferentes métodos, também permite com várias vertentes metodológicas e teóricas. Então, isso implica dizer que, por exemplo, a gente pode fazer uma revisão integrativa incluindo estudos de uma vertente fenomenológica, de uma vertente ali de uma teoria baseada em agregação de dados, de uma vertente que seja da dialética, de várias vertentes metodológicas, inclusive pesquisas quantitativas, pesquisas clínicas, tendo como foco um objeto, mas, de moda, construir uma questão ampla, nunca focada em um único ponto, em um único outcome, em um único resultado, como é uma revisão sistemática. Então, outra forma de a gente definir, para deixar isso claro, e o quão complexa é a revisão integrativa, temos aqui nessa outra definição. A revisão integrativa configura-se, portanto, como um tipo de revisão da literatura que reúne achados de estudos desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo aos revisores sintetizar resultados sem ferir a filiação epistemológica. O que significa isso? Quantos estudos a gente não lê artigos, e eu faço revisão desses estudos para algumas revistas, quantos estudos não dizem que fazem revisão integrativa, e ao fazer a integração dos resultados, a fazem de forma a integrar o resultado com uma certa expressão, com uma certa leitura, que deixa para trás toda a vertente teórica inicial daquele estudo. Então, não considera suas... Acaba ferindo, desviando totalmente os resultados dos estudos primários da sua vertente teórica inicial. Então, muita gente faz um agregado de resultados, às vezes chama de categoria, né? Então, eu pego tudo que é similar, eu leio vários artigos, junto tudo que é similar e dou um nome numa categoria. Falo que essa categorização é uma forma de integração dos resultados. E essa categoria nem sempre exprime o qual é a filiação epistemológica inicial dos estudos. Ao contrário, inclusive fere essa filiação epistemológica inicial. Então, realmente, fazer revisão integrativa não é fazer a síntese de uma forma inconsequente, de uma forma superficial, de uma forma, vamos dizer assim, no mínimo, não esclarecida da literatura. Então, para que eu possa fazer uma revisão integrativa, eu tenho que saber que eu vou ter que inserir estudos com várias vertentes metodológicas e para que eu possa analisar várias vertentes metodológicas, eu tenho que ter pesquisadores que entendam essas várias vertentes metodológicas. E um único pesquisador dificilmente conseguiria fazer isso. Então, lendo novamente, vou aqui explicitar a complexidade desse método e, ao mesmo tempo, sua potencialidade de resultados, já que ele tem tanta potência. Então, a RI se configura num método, num tipo de revisão da literatura, que reúne achados de estudos envolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo aos revisores sintetizar os resultados sem ferir a afiliação epistemológica dos estudos empíricos incluídos. Para que esse processo, então, se concretize de maneira lógica, isenta de desatinos epistemológicos, a revisão integrativa, ela requer que os revisores procedam à análise e à síntese dos dados primários de forma sistemática e rigorosa. Então, são características da revisão integrativa possibilitar uma visão ampliada sobre um fenômeno. Então, aqui de cara eu já dou uma diferença básica entre revisão integrativa e revisão sistemática da literatura. Aquela que a gente sabe que usa ali uma questão pico, né? Como um direcionamento para fazer a revisão sistemática. Uma revisão sistemática da literatura, ela tem um foco. Então, por exemplo, você compara, você quer saber os resultados, os efeitos de uma medicação, uma determinada condição, e você compara isso a um outro medicamento. Então, veja que eu tenho exatamente a única questão para responder. E nessa única questão para responder, eu vejo um único ponto, né? Que é o efeito do medicamento. Então, as revisões sistemáticas, elas se preocupam com uma única questão. Então, elas são delineadas de forma muito mais precisa, né? De forma, assim, que eu possa replicar mais facilmente o meu método. Porque o meu objeto é restrito. O meu objeto de estudo é restrito. Já uma revisão integrativa, ela permite uma visão ampliada sobre o fenômeno. Aí você pode pensar assim, bom, então, qualquer coisa cabe numa revisão integrativa? Eu posso gerar qualquer tipo de conclusão? E para que vai servir essa conclusão? Essa conclusão vai permitir que eu escolha entre um método melhor e pior? Não, a revisão integrativa, ela não se presta à comparação de duas drogas, de duas condutas terapêuticas apenas. Ela se presta a algo muito maior. Às vezes, inclusive, a apontar lacunas em revisões sistemáticas. E eu vou mostrar um exemplo aqui de um estudo publicado. Então, a revisão integrativa, ela permite a inclusão de diversos tipos de estudos primários. Desculpa o erro aqui. Se ela permite a inclusão de diversos estudos primários, então, estudos que têm, então, métodos diferentes, que pode olhar sobre um fenômeno, por exemplo, COVID. Pode olhar sobre a COVID, sobre a lógica da medicação, vou olhar assim, vou deixar mais claro. Pode olhar para a falta de ar no COVID, manejo da falta de ar no COVID, sobre a lógica medicamentosa, sobre a lógica da mudança de decúbito, sobre a lógica de quais drogas são mais ou menos efetivas, sobre a lógica de força de trabalho em equipe para aquele fenômeno da falta de ar, sobre mortalidade relacionada àquele sintoma. Então, a revisão integrativa, ela permite que eu avalie, então, a falta de ar na COVID sobre esses vários olhares. Uma revisão sistemática, não. Ela só iria olhar ou a medicação, ou a terapia não medicamentosa, ou a mudança de posicionamento, mas nunca conseguiria integrar o conhecimento, a base do conhecimento sobre esses vários olhares. Então, a revisão integrativa permite isso. Se ela permite isso, se ela permite a inclusão desses vários estudos primários, sim, lógico que ela requer expertise ampla em vertentes metodológicas distintas. A equipe que conduz uma revisão integrativa precisa ter expertise em várias vertentes metodológicas sobre um único assunto. Para que ela possa também, já que ela permite a inclusão de estudos com vertentes metodológicas diferenciadas, ela requer um método sistemático de condução. E o método sistemático de condução, ele geralmente é expresso em etapas. Só que, para publicar um artigo e fazer um estudo disso, não basta eu citar a etapa lá. Seleção dos artigos, formulação da questão de pesquisa, descrição das bases de busca, seleção dos artigos, não é simplesmente descrever de forma banalizada, citada, apenas essas etapas. Tem que ter uma integração entre essas etapas e tem que ter um suporte ali teórico que permite a integração dessas etapas. Ela não inclui métodos estatísticos. Então, diferente de uma revisão sistemática, quem inclui métodos estatísticos porque, geralmente, tem que ter um indicador numérico para gerar o grau de efetividade. Então, o grau de efetividade de uma intervenção focada numa revisão sistemática, ela é expressa num número. Então, geralmente, as revisões sistemáticas são acompanhadas de meta-análise, que é um método estatístico. A revisão integrativa não tem método estatístico. E, por isso tudo, ela requer, ela precisa ser conduzida por um grupo. Desta forma, que tipo de pergunta pode ser incluída ou que tipo de resultados são possíveis, são passíveis de serem atingidos com uma revisão integrativa? Então, uma revisão integrativa permite a vocês, permitem que os pesquisadores possam definir novos conceitos. Olha que interessante. Olha a potência dessa revisão. Uma revisão sistemática não faz isso. Então, uma revisão integrativa, ela permite, então, a definição de conceitos que ainda não existam. Ela pode, inclusive, permitir a revisão de conceitos. Ela permite, também, a revisão de teorias. Uma revisão sistemática não se presta a isso. Uma revisão de escopo também não. Então, ela se presta a uma revisão de teorias. Veja, se eu for rever uma teoria, eu tenho que conhecer as bases teóricas dessas teorias. E, a partir disso, fazer uma integração dos resultados. Então, ela permite essa revisão. Ela permite, também, análises de questões metodológicas. Ela permite, então, a revisão de métodos. Ela também se presta a expor lacunas do conhecimento de uma certa área do saber. Então, tudo isso, a revisão integrativa possibilita. aqui é o quadro retirado daquele artigo que nós construímos, que eu citei para vocês, que traz os artigos, que traz os pesquisadores, que apresentaram esse conceito, a definição de revisão integrativa, na área de enfermagem. Então, esse artigo tem essa delimitação. Faz sentido eu apresentar como resultado do nosso estudo um quadro com o autoriano, não de forma que a gente olhe nos estudos, não sei se vocês já leram, estudos de revisão integrativa, publicados como revisão integrativa, que você vê lá a descrição das etapas, simplesmente citadas ali na parte relacionada ao método. e quando são apresentados os resultados, os autores apresentam assim, ah, tantos foram publicados no Brasil, tantos foram publicados na revista tal, tantos foram publicados de ano a ano, mas qual é a relevância desta apresentação de resultados, de onde foi publicado, de que ano foi publicado e que revista foi publicada para o objetivo da pesquisa? Então, quando vocês forem ler os artigos, vocês vão observar que muitos estudos de revisão, ditos de revisão integrativa, sempre apresentam nos resultados um quadro ali descritivo do tipo de artigo e que não tem nenhuma relação com a pergunta de origem, então ele não se presta aquele resultado a nenhuma integração de resultado, ele não integra nada, se apresenta ali quem foram os autores, em que revista foi publicado, em que ano foi publicado, em que ano mais publicou, e isso não necessariamente fazia parte da questão da revisão integrativa, então isso não se prestava nem será que isso aí foi exposto para, será que isso foi exposto no resultado para mostrar uma lacuna do conhecimento? Será que esse era o meu objetivo inicial na revisão integrativa? Será que eu mostro esse quadro para mostrar que havia conceitos diferentes ou alguma revista, ela publica mais algum conceito diferente que permita uma revisão de literatura? Então, os autores não colocam nem isso, simplesmente apresentam quadros descritivos dos estudos incluídos, só que essa apresentação não tem relevância para o resultado da revisão integrativa. Então, o que as pessoas apresentam de fato são revisões descritivas narrativas. Elas descrevem de modo descritivo mesmo o que encontraram nos estudos. Então, isso não é integrativo. Então, nesse estudo aqui que nós publicamos, tem todo sentido publicar qual foi o ano de publicação da definição, porque nós estávamos revendo, esse artigo se prestava então a fazer uma integração das definições de revisão integrativa utilizadas na prática de enfermagem. Então, ir atrás da base e relacionar essa base com outros, então, relacionar essa base com o que ele utilizou como fonte de referência no início, tinha todo sentido para o objetivo da revisão integrativa que era então delinear e mostrar lacunas do interesse frente o que é definição de revisão integrativa para a enfermagem. E a gente conseguiu então mostrar a partir disso que o autor original era o mais citado entre os outros autores que vinham com a definição que de fato utilizaram uma base e alguns que não tinham base nenhuma teórica sobre isso e eu fiz questão de descrever uma que tem aqui em 2005 e eu vou ler qual era a definição de revisão integrativa para esse autor que falou que a revisão integrativa era uma pesquisa que revisa, critica e sintetiza a literatura representativa sobre um tema de maneira integrada capaz de gerar novas abordagens e perspectivas sobre o assunto revisado. Então, entendam bem o que está sendo dito aqui, prestem atenção e revejam esses slides depois porque isso faz com que a gente reflita. configura-se como uma forma sofisticada e rigorosa de pesquisa que requer habilidades complexas de compreensão do fenômeno em foco. A revisão integrativa é um método para chegar nesse fenômeno em foco. A revisão integrativa tem duas finalidades, sintetizar assuntos maduros, então não raros, maduros, já debatidos com ampla literatura ou assuntos novos ou emergentes, mas que tem um corpo amplo já e nenhuma síntese, e nenhuma integração ainda em torno desse tema. No primeiro caso, então, que eu tenho assuntos já maduros, mas não ainda integrados, então, no primeiro caso, os resultados de uma revisão integrativa possibilitam novos entendimentos ou mesmo reconceitualizações. E no caso dos assuntos emergentes que já tem um corpo de publicação, mas são emergentes, a revisão integrativa possibilita a conceitualização inicial. Então, pode ter conceitos que ainda não foram formulados frente a um assunto emergente e também permite a percepção ampliada deste assunto emergente. Então, vejam que as potencialidades de uma revisão integrativa são muitos e eles podem ser, inclusive, mais expressivos para a prática profissional, para o desenvolvimento da ciência, que simplesmente está lá no topo da pirâmide da prática baseada em evidência, que são as revisões sistemáticas que comparam, geralmente, ações medicalizadoras, que comparam métodos, que comparam, então, procedimentos, que, claro, são fundamentais para a gente escolha um método na prática, ali no cotidiano da assistência, no cotidiano do ensino e tudo mais. No entanto, uma revisão integrativa, ela tem, ali, uma possibilidade mais ampla do que uma revisão sistemática. E, fora do país, está bem estabelecido que a revisão integrativa é uma revisão sistemática da literatura, só que ela tem objetivos diferentes de uma revisão dita, considerada, hoje em dia, sistemática, segundo lá, a pirâmide dos estudos das fontes de evidência científica. Esse artigo aqui, que eu acho que eu citei no início, mostra o quão complexo e quão potente é uma revisão integrativa. observem esse artigo aqui, publicado numa revista com um bom fator de impacto, um alto fator de impacto, e esse artigo aqui é uma revisão integrativa de revisões sistemáticas. É maravilhoso esse artigo, convido vocês à leitura, não sei se teremos tempo de falarmos sobre ele, mas é um artigo que destaca justamente isso, que existia muitas revisões sistemáticas, olha como o corpo, os autores, que são bem conhecidos inclusive, como os autores dominavam esse tema. Então, é sobre o gerenciamento da dificuldade respiratória, em doenças respiratórias, como que se dava o manejo do principal sintoma, da principal manifestação clínica das doenças respiratórias. E eles destacam que existiam muitas revisões sistemáticas sobre esse assunto. que tipo de revisão sistemática tinha? Revisão sistemática comparando medicamentos, revisões sistemáticas comparando terapias não farmacológicas, e especialmente sobre as terapias não farmacológicas, apesar de ter muita revisão sistemática, os autores descreveram, apesar de ter muita revisão sistemática sobre o assunto, pouca aplicação dos resultados dessas revisões sistemáticas são aplicados na prática. Então, essa revisão de integrativa sobre revisões sistemáticas se prestou então a fazer uma síntese, olha só, utilizando metodologias, vertentes metodológicas diferentes sobre o mesmo assunto. É muito interessante esse estudo e vale a pena ler. Então, se a gente achava que a revisão sistemática era um método mais amplo, era um método mais capaz de sintetizar os estudos sobre um determinado assunto, observe que a revisão integrativa é mais ampla ainda que a sistemática. No entanto, elas têm objetivos diferentes, que isso fique claro. A revisão sistemática compara procedimentos. Está na questão pico, eu tenho ali uma população de estudo, uma intervenção e um comparator ali, um comparativo. Então, eu comparo frente a um resultado de interesse. Então, elas são importantes, sem dúvida nenhuma, as revisões sistemáticas. Então, é super importante a gente saber se determinado anticoagulante é melhor que o outro, se um antineoplásico é mais efetivo que o outro, isso é super importante, sem dúvida nenhuma. Só que, se a gente quer ter uma visão mais ampla do fenômeno e esse fenômeno tem um impacto sobre os processos de trabalho, sobre os processos educacionais, nem sempre esse foco sobre duas intervenções, ele é suficiente para orientar a prática profissional e dar suporte à ciência. Assim, eu trago um quadro e que eu faço essa, então, de forma agora aqui mais delineada, das diferenças entre as revisões mais comuns que temos na literatura. Então, quanto ao objetivo, quanto ao propósito, para que presta uma revisão integrativa frente às outras? Então, o objetivo de uma revisão integrativa é a análise crítica de estudos empíricos ou metodológicos, lembram, com vertentes teóricas diferentes, ou, né, com análise crítica de estudos empíricos, metodológicos ou teóricos, então, veja, eu consigo também fazer a integração de estudos teóricos, visando integrar teorias, gerar novos conceitos, evidenciar lacunas do conhecimento sobre um assunto, entre outras possibilidades. quando a gente compara isso ao objetivo de uma revisão sistemática, a revisão sistemática, ela visa responder uma única questão, uma única questão clínica, geralmente, qual é a intervenção mais efetiva frente a um objeto, certo? quanto aos revisores, então, uma revisão integrativa, ela pressupõe a participação de uma equipe com pelo menos dois pesquisadores e um bibliotecário, então, isso está colocado nos artigos base, que são base teórica das revisões integrativas, como naquele livro que eu falei para vocês, que tem servido como guia, então, não dá para fazer uma revisão integrativa eu e eu mesma, né, não é possível, porque eu não entendo de várias vertentes metodológicas, e se eu quero fazer uma integração, eu não posso dizer que eu vou fazer uma integração selecionando só artigo nacional na base lá do Cielo, que foram publicados de 1990 a 2000 e que estivessem disponíveis como estudo completo na literatura, tudo isso está errado, isso não é revisão integrativa, certo? Então, para que eu inclua, para que eu chame de revisão integrativa, eu tenho que ter uma equipe, porque os estudos a serem inseridos nessa revisão integrativa, ela terá vertentes metodológicas ou teóricas distintas. Uma revisão narrativa não precisa disso, ela geralmente tem um único revisor, já a revisão sistemática, ela tem dois pesquisadores, pelo menos, então aqui fala uma equipe, dois pesquisadores e um estatístico, certo? Quanto à questão de pesquisa, a questão de pesquisa na revisão integrativa, visando isso aqui, análise crítica, visando integrar teorias, gerar novos conceitos, reconceitualizar, visando evidenciar lacunas do conhecimento, então é uma pergunta amplamente definida e possibilita a inclusão de mais de uma questão, então a revisão integrativa, ela pode ter inclusive mais de uma questão de pesquisa, eu vou mostrar para vocês o que não é uma questão de pesquisa numa RI, uma revisão narrativa não tem questão de pesquisa, é aquela revisão que fala assim, qual é o objetivo? Explorar a literatura, você já deve ter visto isso muito em artigos, qual era o objetivo então dessa revisão? Explorar a literatura sobre um tema, ou seja, não tem questão, não tem questão, não sabe, ela quer fazer uma descrição do que achou, do que achou, o que tinha lá sobre o assunto, isso é uma revisão narrativa, ela geralmente é uma base revisão narrativa de estudos de conclusão de curso, cursos de graduação, em que a pessoa vai ler vários estudos sobre um assunto para traçar um panorama geral sobre aquele assunto, mas sim uma questão de pesquisa ali colocada, é explorar a literatura, ver o que a literatura traz sobre determinado assunto, isso não é integrativo, isso é narrativo, certo? Quanto à questão de pesquisa de uma revisão sistemática, é uma única questão e no formato da pesquisa PICO, da pergunta da PICO, se já tiveram esse webinar. Existem guidelines já estabelecidos para a revisão integrativa? Não, não há, mas há critérios de rigor metodológico com certeza já colocados desde 1980, desde a década de 80, pelo autor, pela autora inicial, que é Ganon, não tem isso para a revisão na narrativa e a revisão sistemática tem sim no Prisma o guideline mais utilizado para guiar ali a inclusão dos estudos nessa revisão sistemática. Quanto à estratégia de busca, uma estratégia de busca sistemática que permita a replicação, isso é importante, sim, isso é necessário na revisão integrativa, então, uma pessoa que quiser reavaliar os estudos que foram integrados numa revisão integrativa, se quiser seguir aqueles passos para rever aquele estudo, o estudo de revisão integrativa deve delinear de tal forma que permita que outro pesquisador, que o público de modo geral possa seguir aqueles mesmos passos, para que, inclusive, esses passos, assim, eu assumo os passos que foram estabelecidos para até exemplificar ou justificar os resultados que foram obtidos. Então, por exemplo, é possível que eu coloque lá na estratégia de busca que eu coloque na estratégia de busca com a minha equipe que as bases de dados serem selecionadas serão bases de dados da psicologia, da educação, no estudo? Sim, é possível, desde que a minha questão de pesquisa tenha como fonte teórica, fonte teórica, metodológica, estudos nessa linha. se a minha questão de pesquisa tem esse enfoque, com certeza, eu posso, então, delinear as minhas bases de dados, descrevendo quais as minhas bases de dados, fazendo uma escolha conceitual, vocês estão vendo? Eu faço uma escolha, inclusive, da base de dados, até a escolha da base de dados tem um porquê, está relacionado à pergunta de pesquisa, está relacionado ao objetivo dessa revisão integrativa. eu não escolho qualquer uma, eu tenho acesso ali ao PubMed, eu tenho aqui na minha faculdade, em casa eu consigo ver o Google, e eu entro ali no Cielo, não, não é assim. A base de dados que eu devo selecionar está relacionada à minha questão de pesquisa e ao propósito da minha revisão integrativa. Então, não é simplesmente descrever etapas, ah, seguiu as seguintes etapas dessa revisão integrativa, delineamento da pergunta, seleção das bases, seleção dos descritores, não é isso. cada descrição das etapas de uma revisão integrativa deve estar vinculadas ao seu objetivo e ao seu propósito, à questão de pesquisa e ao seu propósito. Existe uma estratégia de busca sistemática para uma revisão negativa? Não, não existe. Existe para a sistemática? Com certeza existe. Quanto aos critérios de elegibilidade dos estudos, existem critérios de elegibilidade na integrativa? Com certeza. Não é porque ela permite a inclusão de estudos de essas áreas teóricas, metodológicas, que ela não tem, que ela não deve seguir um rigor sobre que tipo de estudo incluir. Então, não é porque o estudo está dizendo que ele é fenomenológico que ele vai ser incluído só porque ele disse isso, tem que ter um rigor nesse estudo, para ele se prestar a essa vertente da fenomenologia, ele teve que seguir alguns critérios. então, para incluir um estudo primário, a revisão integrativa ela deve deixar claro quais foram os critérios de inclusão dos estudos que foram revisados. Se foram estudos teóricos, quais tipos de teorias, qual o tipo de publicação, por quê? Se forem estudos então empíricos, empíricos clínicos, empíricos metodológicos, empíricos da prática não farmacológica também tem que ter critério. Então, o estudo primário a ser incluído ele tem que ter no mínimo a descrição da população alvo, ele tem que ter no mínimo foco naquele foco de pesquisa da revisão integrativa. Então, imagina você estudar, por exemplo, naquele exemplo da revisão sistemática ali, revisão integrativa sobre revisões sistemáticas. Então, o autor deixa claro lá nos métodos que foram incluídos estudos de revisão sistemática no qual a falta de ar estava relacionado à doença respiratória e não a falta de ar relacionado a outros problemas. Então, foi muito interessante o estudo. Convido novamente vocês a lerem. Os critérios de elegibilidade de estudos não são necessários numa revisão narrativa, já que ela se presta a explorar a literatura. E, na revisão sistemática, com certeza, eles cabem. Deve apresentar um diagrama das etapas de revisão? Com certeza. Lembrando que não basta apenas citá-la. cada etapa e o que será incluído em cada etapa tem o porquê de existir. Não é só citar. Existe a necessidade de descrever isso numa visão narrativa? Não existe. Existe essa necessidade na sistemática? Com certeza. Eu uso o prisma preferencialmente. Quanto a análise crítica e fundamentada, análise crítica, fundamentada e explicitada dos estudos? O critical appraisal. É necessário que tenha isso na revisão integrativa? Com certeza. Então, o pesquisador tem que deixar claro a equipe, tem que deixar claro lá no método como será feita a integração dos resultados. Então, como eles serão interpretados e integrados. Isso tem que estar lá no método. Eu convido vocês a lerem vários artigos que dizem ser de revisão integrativa e que apresentam isso, por exemplo, no seu método. Eu tenho que assumir lá no método da revisão integrativa sobre que olhar, como eu vou fazer a análise crítica dos estudos que eu incluí. E mais, não fazer análise crítica, mas mais. Depois que eu analisei criticamente, como que eu vou fazer a integração dos resultados que são de vertentes teóricas diferentes, vertentes metodológicas diferentes? Então, isso é importante estar explicitado ali no método da revisão integrativa. Isso é necessário numa revisão narrativa? Não. Isso é importante numa revisão sistemática? Com certeza. E na revisão sistemática ele faz isso com base na definição do indicador e na análise estatística. É necessário instrumentos de extração dos resultados? Com certeza. Então, como é uma equipe que faz análise dos artigos, essa equipe tem que usar ou ter o mesmo olhar para olhar aquele... Ela tem que extrair os mesmos resultados. Eles vão ser de vertentes teóricas, metodológicas diferentes? Sim. Mas eu tenho que selecionar o que eu quero tirar do resultado. Será que é importante então dizer ali do resultado qual era o ano de publicação? Será que isso é importante para a minha revisão integrativa? Será que é importante eu colocar ali no meu instrumento de pesquisa quais os principais resultados? Qual a base teórica desses resultados? É importante eu ter, avaliar quais as características definidoras dos resultados que foram apresentados no estudo? Então, esse instrumento de extração dos resultados deve ser explicitado numa revisão integrativa. Isso não é necessário numa narrativa e também é necessário numa sistemática, né? Tanto que a Cochrane, o JBI, que são instituições que são reconhecidas sobre as revisões sistemáticas, têm como grandes diferenciais os instrumentos de extração dos resultados que permitem aos pesquisadores fazerem uma análise assim, não distoante de um pesquisador e outro. Análise e síntese dos resultados. Como é feita a análise e a síntese dos resultados numa revisão integrativa? Então, essa análise ela vai ser expressada numa forma de narrativa ou análise temática que o pessoal chama de categorias com descritivo e síntese qualitativa de forma a possibilitar a integração dos resultados. Então, essa narrativa, essa análise temática descritiva, ela tem que permitir e síntese qualitativa ela deve permitir a integração dos vários resultados analisados nos estudos primários. Essa forma de apresentação dos resultados numa revisão narrativa ela é narrativa, descritiva, né, acho que eu posso até tirar aqui e colocar descritiva, acho que a melhor forma de deixar assim na narrativa é uma descritiva e numa sistemática é uma análise narrativa com descritivo e síntese qualitativa quando é uma revisão qualitativa ou quantitativa com meta-análise que é um método estatístico se for quantitativo. Existe um método quais métodos aqui de revisão tem implicações para a prática baseada em evidência? A revisão integrativa ela tem impacto sobre a prática baseada em evidência? Sim, ela tem implicações ela traz ela agrega conhecimento ela inclusive faz com que você questione inclusive as revisões sistemáticas então ela tem aqui uma relevância importante para a prática baseada em evidência não necessariamente quantificadora mas importante para você delinear novas pesquisas importante importante para que a gente possa questionar conceitos enxergar lacunas que muitas vezes não estavam sendo observadas, né então a revisão integrativa ela possibilita isso e a revisão sistemática também tem lógico, né um impacto super importante sobre a prática baseada em evidência e por geralmente envolver métodos quantitativos estatísticos é mais facilmente incorporada a prática né assim com base nesse exposto quais são os pressupostos para a realização de uma revisão integrativa? Que o tema a ser revisado seja amplamente debatido na literatura tem uma literatura vasta seja ela teórica metodológica ou empírica ela então como pressuposto novamente eu vou reforçar aqui tem uma equipe de pesquisa para realizar essa revisão e uma equipe que tem expertise teórica expertise metodológica bibliotecária expertise na prática clínica dentre outras que forem necessárias para o tema de estudo que se pretende integrar também é um pressuposto que os pesquisadores conheçam o assunto que tem conhece o seu assunto e tem uma expertise nele então por exemplo se eu sou uma estudiosa de vacinação se eu estou estudiosa sobre vacinação eu posso conduzir posso através da conduzir o estudo de revisão da literatura porque tem expertise naquele tema então não é interessante se aventurar num tema de revisão integrativa eu nunca estudei nada sobre imunização nem conheço o tema mas eu quero fazer uma revisão integrativa sobre isso entende? é difícil porque você não tem expertise daquele você não consegue sequer treinar é uma questão de pesquisa porque você não conhece o tema você já ouviu falar então você eu quero saber mais sobre imunização então eu vou explorar a literatura sobre o tema isso é uma revisão narrativa isso não é uma revisão integrativa certo? e essas expertise tem que ser complementares então eu tenho que ter expertise sobre o assunto e os membros da equipe também eles vão ter expertise sobre o assunto mas sobre vertentes diferentes vamos voltar a imunização eu posso ter expertise sobre indicadores epidemiológicos o outro pode ter expertise sobre cobertura o outro pode ter expertise sobre efeitos colaterais o outro pode ter expertise sobre políticas de saúde programas sobre o PMI então são várias expertise sobre o mesmo tema certo? então são essas pessoas que devem ser são pessoas como essas que devem ser integradas deve ser montar uma equipe para fazer uma revisão integrativa para que também também é um pressuposto para a realização de uma revisão integrativa que eu tenho acesso a base de dados amplas e formas de aquisição de artigos primários então não dá para você dizer que fez uma revisão integrativa falando que fora que tem como critério de inclusão artigos disponíveis na internet artigos disponíveis na íntegra na base de dados não dá para dizer isso você não está tendo acesso se eu disse isso significa que o que era importante mas eu não tinha acesso eu não incluí então isso não é uma revisão integrativa então isso não é de forma alguma um critério de inclusão que permita me permita dizer que é uma revisão integrativa se eu quero integrar eu quero fazer uma revisão sobre o assunto e ele é um assunto amplamente debatido na literatura que tem uma literatura vasta eu tenho que ter acesso aos artigos ampla base de dados por isso que se destaca nesse tipo de revisão e não em outra que é necessário ter um bibliotecário na equipe se vocês verem o artigo que nós construímos elaboramos sobre revisão integrativa do conceito de revisão integrativa nós temos uma bibliotecária entre os autores porque foi a pessoa que nos auxiliou a ter acesso a artigos científicos que eram de difícil acesso certo? a ter o manejo adequado das várias bases de dados para fazer uma pesquisa adequada porque as bases de dados tem formas diferentes de realização de busca então a depender da base você tem que delinear estratégias diferentes de busca para chegar ao teu objetivo então isso um bibliotecário também permite dizer e eu acho que já estamos num ponto que ficou bem claro que é bem difícil fazer um estudo como esse e que exige muito tempo que exige equipe que exige importantes expertise no assunto inclusive recursos então sobre as famosas etapas da revisão integrativa eu vou citar aqui então as etapas da revisão integrativa elas são interligadas interligadas e elas possibilitam a sistematização da condução da revisão logo o propósito das mesmas é garantir rigor não é citar de qualquer forma é garantir rigor garantir a replicação e a agregação do conhecimento da prática equivocadamente muitas revistas publicam artigos denominados RI cujo método se restringe a citar as etapas sem descrevê-las de forma sem descrevê-las e de forma tão limitada que não consegue sequer subsidiar a geração dos resultados que a revista demonstra que o estudo demonstra então tem lá uma descrição de umas etapas o que foi feito naquelas etapas e você vai ver os resultados e aquelas etapas sequer permitem que é bem isso quando eu faço a revisão que eu questiono muito é como que obteve aquele resultado frente à metodologia que foi aplicada assim temos muitos artigos de revisão narrativa intitulados de revisão integrativa sem valor para a prática baseada em evidência esse fato compromete hoje a aceitação da revisão integrativa por periódicos de boa qualidade então isso é um fato então tem revistas que não aceitam a revisão integrativa porque infelizmente tornou-se assim um tema banal uma terminologia banal chamar de revisão integrativa quando não era integrativa então na prática brasileira especialmente o estudo de Guena que é a base mais antiga da revisão integrativa da conceituação e da descrição das etapas cita cinco etapas para conduzir a revisão integrativa lembrem é importante que eu saiba que isso é muito mais do que citar etapas então essas etapas são seleção da questão de pesquisa e de hipóteses então claro que vai ter um background que vai dar a base da seleção dessa questão de pesquisa e essa questão de pesquisa lembrem disso ela deve ter como foco objetivo aquelas potencialidades da revisão integrativa então essa questão de pesquisa ela vai permitir que eu gere resultados para fazer um conceito teórico ela vai permitir que eu gere resultados que exponham que evidencie lacunas no conhecimento científico sobre um tema ela vai propor ela permite que eu crie que eu agregue conhecimento que eu agregue categorias de análise sobre matemática então para que que aquela questão de pesquisa se presta frente aos objetivos de uma RI com base nessa questão de pesquisa é que eu vou delinear a busca e seleção dos artigos primários qual que é a base de dados que vai possibilitar isso frente a minha questão de pesquisa qual é o período então de busca que permite essa seleção de pesquisa então vamos usar a covid não tem o porquê ficar buscando covid antes ali do surgimento da epidemia a não ser que a revisão integrativa queira analisar as origens do vírus da covid que já vem antes da epidemia então depende da questão de pesquisa análise dos estudos primários então essa é uma outra etapa como foi feita a análise dos estudos primários tem que ser assumida ali descrever como eu fiz a integração dos resultados que foram extraídos desses estudos primários interpretação em síntese e a divulgação dos resultados como é feita foi feito um conceito novo você expôs ali um quadro de lacunas a serem preenchidas em novos estudos foi feita a caracterização de um corpo teórico o que foi feito ali daquela como que você divulga esses resultados e nesse guia recentemente publicado ele descreve seis etapas que são muito parecidos aqui então é a formulação da questão de pesquisa e do seu propósito a sistematização da busca e seleção da literatura tem que deixar claro como foi feito aqui o critical appraisal então como que eu estabeleci a qualidade dos estudos incluídos naquela revisão integrativa de literatura como foi feita a análise e a síntese dos resultados de forma a integrar então pertentes metodológicas e teóricas distintas qual foi a base da discussão e conclusão do meu estudo de disseminação dos resultados Ana como que eu tô de tempo aí são cinco para as sete pode continuar não tem problema não tem problema não alguém conseguiu fazer alguma questão será que tá dando pra entender o pessoal tá entendendo tá achando interessante como é que tá isso vamos lá pessoal vocês querem dar um retorno tem algumas perguntas eu já separei aqui mas acho que na parte que você tá dá pra gente encerrar a hora que você encerrar e aí eu trago as perguntas ah tá certo eles tão adorando a apresentação falaram que tá claro também tá legal ótimo estão dizendo que tá interessante que tá claro que tá ótimo tá bom então acho que eles tão conseguindo acompanhar e aí quando você finalizar a gente passa para as questões tá já tô separando elas eu consigo agrupar tá certo então aqui agora eu trago uma descrição aprofundada das etapas que a gente não vai conseguir fazer essa descrição aprofundada mas é um é um quadro de resultados que nós conseguimos elaborar integrar frente à análise daqueles vários conteúdos teóricos vários artigos teóricos sobre o que era revisão integrativa no artigo que escrevi então quantas etapas então nós podemos citar como uma etapa importante da revisão integrativa é formar o grupo que vai desenvolvê-la então isso não vai ser citado no artigo não vai ser citado no artigo no entanto eu creio que ficou claro hoje que um dos pontos críticos dos nós críticos para se elaborar para se desenvolver uma revisão integrativa é justamente a composição da equipe eu acho que isso ficou claro hoje né então não dá para ser um monte de pessoas que saibam sobre o mesmo que olham sobre o mesmo ponto de vista sobre um assunto então formar um grupo para desenvolver a revisão integrativa do tópico de interesse elaborar então a introdução de uma revisão de modo que essa introdução explicite ali o porquê daquela revisão do porquê é necessário trazer aquele tema para ser integrado numa revisão integrativa certo estruturar essa revisão sobre o ponto de vista conceitual identificar o problema sempre focalizando na potencialidade e nos limites de uma revisão integrativa então de novo não é falar sobre explorar a literatura sobre um tema ver o que os artigos científicos falam sobre isso isso não é revisão integrativa indicar hipóteses então é sempre interessante indicar hipóteses só indica hipótese uma pessoa que tem expertise sobre o assunto já então ela leu muita coisa sobre isso ela estuda aquele tema e o grupo tem uma hipótese já sobre aquela questão de pesquisa e ela pode ser confirmada ou não identificar as variáveis de interesse aí descrever a metodologia da revisão então a população apropriada os critérios para garantir o rigor então tudo que nós já falamos e eu destaco aqui olha da etapa de analisar e interpretar os dados empíricos os dados que foram retirados dos estudos primários que é possível a partir dali eu tenho que descrever definir informações a serem extraídas dos estudos primários não tenho por que ficar mostrando no artigo uma tabela de novo de onde era o autor qual revista que publicou o ano que publicou se essa informação não tem nenhuma relevância para ser o tema de pesquisa nenhuma relevância isso vai estar lá nos itens citados nos itens citados dos estudos incluídos lá na inclusive nas referências bibliográficas descrever o processo de análise síntese descrever e desenvolver medidas e operações ordenar categorizar e sumarizar dados de modo a integrar as conclusões a respeito a respeito do item integrar e não distorcer o resultado porque ele tinha uma vertente metodológica teórica para ser conduzida e eu não posso então pegar o resultado que era uma vertente fenomenológica e transformá-la numa vertente quantitativa por exemplo focalizar padrões e temas plausíveis comparações e contrastes então tudo isso dá para ter como resultado eu vou então analisar e interpretar focalizando em padrões ou temas semelhantes plausibilidade comparações e contratos para padrões comuns e incomuns variabilidade dos dados fatores intervenientes então vejo que são eu posso ter várias opções de analisar e interpretar os resultados mas o importante é deixar isso explícito acho que nós já falamos também então deixando mais claro ainda questão de pesquisa que não se enquadra em RI então o que não é uma questão de pesquisa para revisão integrativa explorar a literatura sobre o tema X buscar descrever buscar descrever o que os estudos científicos tratam do tema X outra coisa que não é revisão integrativa busca bibliográfica limitada então análise de uma base de dados e de artigos disponíveis certamente é um critério que é de cancelamento daquele artigo para ser uma RI então se a pessoa vem com essa ingenuidade para publicar depender da revista certamente isso não vai passar e algumas revistas passam e como eu já falei lá no começo da nossa discussão é justamente por passar passarem estudos que que tomam o tema da revisão integrativa como algo que ela não é é que vem possibilitando e desvalorizando o seu potencial para a prática baseada em evidência né e eu acho que era isso pessoal acho que era isso que eu tinha para trazer a gente pode eu posso mandar aqui para a Ana né não sei se vocês pegaram aí todos os temas todos os artigos utilizados eu passo o artigo os slides ela vai replicar esses slides com vocês os convido para fazer a leitura desses artigos porque eles são muito interessantes esse então da revisão da revisão integrativa sobre revisões sistemáticas ele deixa clara essa aula ele deixa clara explícito o quanto é possível eu integrar dados da literatura e veja que ele foca inclusive num delineamento de estudo mas num delineamento que é a revisão sistemática respondendo por vários olhares o mesmo tema e ele consegue integrar isso é muito legal a descrição metodológica do autor é muito boa né e vocês vão conseguir então enxergar nessa descrição do artigo os elementos que estão colocados nos slimes certo? professora muito obrigada não foi excelente mesmo tem vários elogios já aqui no chat enquanto você toma uma água eu vou só passar um recado aqui para o pessoal e a gente já começa com as perguntas tá bom? tá bom então vamos lá pessoal várias perguntas que vocês fizeram no chat então sobre gravação encaminhamento das referências ou também dos slides tudo isso é compartilhado com vocês então verifiquem os e-mails de vocês existe um e-mail pós-sessão onde vocês vão conseguir acesso aí a todas essas informações a gravação não vai hoje vai entre um e dois dias após a sessão certificado também assinem a lista de presença o link está no chat vou colocar aqui de novo para que vocês possam assinar senão não vão ganhar o certificado e façam também a avaliação então o e-mail que vai logo após a sessão ele tem um link de avaliação da sessão da professora Karine então vocês tem que fazer lá a avaliação e eu convido vocês também a participarem dos treinamentos de OVID então o contexto dessa oferta e algo que a professora explorou bastante também na fala dela é essa necessidade de um selecionar as bases de dados e dois aprender a fazer uma estratégia de busca e buscar efetivamente em cada uma dessas bases respeitando que as bases tem funcionalidades diferentes então o que eu estou fazendo aqui é convidar vocês a participarem dos treinamentos gratuitos que a Walters Kluvers oferece para quem tem acesso ao portal de periódicos da CAPES então nesse e-mail também vai um link para vocês se inscreverem nos treinamentos em grupo ou em treinamentos individuais então fiquem ligados aí nessas ofertas de treinamento para aprenderem a utilizar a OVID que é uma das bases de dados de busca avançada disponíveis gratuitamente aí para vocês então é isso professora primeira pergunta aqui é tiveram algumas perguntas relacionadas aos tipos de estudo que devem ser que não devem ser incluídos acho que você falou dos critérios de inclusão e exclusão mas eles acabaram perguntando mais de uma vez sobre quais estudos podem entrar numa revisão integrativa muito boa pergunta então assim para que você possa extrair daquele estudo acho que ficou claro que eu posso incluir estudos de várias vertentes teóricas ou metodológicas para que eu possa incluir um estudo numa revisão integrativa num estudo de revisão que tem um método crítico de análise seja integrativa ou sistemática o artigo tem que ter um certo esse artigo primário tem que ter uma certa qualidade então por exemplo vamos supor que o artigo trate de perfil de internação de pacientes com covid então no mínimo a população tem que estar descrita o tipo de internação tem que estar descrita então o que eu vou incluir e a qualidade do artigo qual é o critério de qualidade do artigo você vai definir com a sua equipe mas entende eu acho que ficou claro também que a gente não pode pegar um artigo que não descreve bem o método que não descreve como ele conseguiu chegar aos resultados e isso é muito comum no Brasil infelizmente fora do Brasil também fora do Brasil também você pega as pessoas e fala assim nossa mas como que ele chegou nesse resultado ele não descreve não descreve qual foi o método não descreve a população não descreve qual o período em que ele foi em que ele fez essa análise ele não descreve qual é a base teórica então será que é um estudo narrativo então o estabelecimento do parâmetro de critério desse artigo de qualidade do artigo você define com a sua equipe para a revisão sistemática já tem o prisma certo então o prisma lá ele vai falar o artigo descreve qual a população de estudo o artigo descreve qual é o locus do estudo o artigo descreve qual foi a forma de análise do estudo ele explicita isso ele descreve como foi feito a análise dos resultados você vai fazer uma análise para a revisão integrativa você pode estabelecer outros critérios inclusive se você está fazendo uma revisão integrativa que é teórica você tem que colocar como um critério de análise crítica do artigo para ser incluído se o artigo ele apresenta explicita qual que é a base teórica que ele utilizou para a construção e deliberação dos resultados se interessa a você por exemplo algum método de intervenção uma metodologia então você tem que colocar como critério que o artigo descreva claramente qual foi o método de intervenção naquele estudo então eu só não vou incluir estudos que não respondam a minha questão de precisa vocês entendem? então é isso então que estudo que eu não vou inserir? um estudo que não tenha qualidade que não descreva os elementos necessários para responder a minha questão da revisão integrativa existe um um único padrão estabelecido para a revisão integrativa não tem e nem teria sentido de ter porque ela tem um impacto tão amplo ela tem uma potencialidade tão ampla que não tem como um prisma da conta da potência de uma revisão integrativa tanto que por exemplo o JBI quando ele faz as revisões qualitativas do JBI tem vários instrumentos de revisão qualitativa tem instrumento de revisão teórica mas eles estão enquadrados ali como revisão sistemática porque ele tem o foco numa única questão que é a picô com o seu a minúsculo de contexto mas existem instrumentos de pesquisa para revisão inclusive de estudos qualitativos de qualidade de estudos qualitativos então está aberta várias possibilidades o critério você estabelecer você e sua equipe delinear ali um instrumento que diga o que é qualidade do estudo para você de novo coloca-se a necessidade da maturidade da expertise dos membros que estão ali querendo fazer uma revisão integrativa não é para não é brincadeira a Ana mesmo tem um estudo de mestrado que é uma revisão integrativa não é fácil fazer uma revisão integrativa de forma alguma exato a próxima pergunta é se é possível incluir ensaios teóricos além das pesquisas empíricas e a segunda é se você poderia dar um exemplo de uma revisão integrativa para análise de questões metodológicas não entendi se eu posso dar um exemplo de uma revisão integrativa de análise metodológica eu posso acho que trazer para eles um posso colocar para vocês alguns artigos que fizeram isso que é mais comum na área de educação então é bem comum na área de educação na base de dados da Eric eu posso passar um exemplo para vocês alguém perguntou aqui se a revisão integrativa ela utiliza um diagrama porque ela não pode utilizar o prisma ela pode utilizar o prisma ela pode utilizar o prisma mas ela não precisa limitar se é ele então quando eu digo diagrama o prisma ele não é simplesmente um diagrama ele é um instrumento para fazer análise de critério de qualidade do estudo primário a ser inserido se você ler a sequência do prisma ele não vai responder por exemplo critério que você considera necessário para um estudo teórico então o prisma não cabe o prisma também não cabe se você quer fazer alguma análise por exemplo de vertente metodológica então ele também não cabe então poderia usar o prisma poderia usar o prisma dependendo de sua questão de pesquisa novamente eu coloco mas o prisma não dá conta de questões teóricas e metodológicas da revisão integrativa o que mais Ana? vamos lá a outra você não respondeu que é se é possível incluir ensaios teóricos além de pesquisas empíricas com certeza com certeza veja que a revisão integrativa que nós fizemos é sobre conceito teórico conceito teórico é claro que do conceito teórico nós colocamos como aquele conceito teórico que ele era explicitado em etapas da revisão num método mas o nosso estudo ele fez uma revisão dos conceitos conceitos de revisão integrativa o pessoal já está partindo dessa não tem bastante gente ainda a Milena fez um comentário interessante ela fala que ela pergunta na verdade se as revisões integrativas que os graduandos têm feito em seus trabalhos de conclusão de curso jamais poderiam ter sido consideradas como revisão integrativa e qual seria no seu ponto de vista o melhor tipo de pesquisa para a graduação eu vou colocar aqui primeiro da questão da graduação então de novo muita gente chama de revisão integrativa algo que não é é impossível um aluno fazer uma revisão integrativa na graduação não é impossível porque o seu orientador e o professor orientador e os colegas dele que geralmente são envolvidos tem um grupo de pesquisa às vezes em muitos trabalhos de conclusão de curso hoje tem grupo de pesquisa envolvido os alunos eles vão fazendo ali iniciação científica trabalho de extensão são inseridos no matemática desde o primeiro ano de graduação então é totalmente possível que um estudo de graduação faça sim trabalho de conclusão de curso uma revisão integrativa no Brasil inclusive existem universidades que cobram revisões integrativas nos trabalhos de conclusão de curso se vocês lerem esse livro que eu falei para vocês eles colocam que as universidades norte-americanas cobram estimulam estimam e permitem que os alunos façam nos trabalhos de graduação a revisão integrativa como forma de expandir o conhecimento é muito legal ler isso então vejam que é muito interessante esse objetivo então é possível sim fazer na graduação porque o aluno ele vai construir inexpertise e ele é um elemento um elemento de uma equipe então é possível sim o que não é possível hoje falar que eu quero estudar a vacina hoje eu não estudei sobre aquilo não fiz iniciação sobre isso não discuti não escutei não quero explorar então aqui a efetividade das vacinas de covid e fazer uma revisão integrativa sobre isso não não dá certo é no mínimo ser assim inconsequente para dizer assim pô alguém colocou ali é possível usar trabalho pré-print então tem uma grande discussão sobre isso essa discussão também acontece né Ana sobre incluir trabalho pré-print e revisão sistemática então existem hoje em dia sites por exemplo da Oxford né da Yale até da própria Harvard que publicam ali ensaios pré-print né existem revisões sistemáticas sobre esses estudos então só que uma vez que ela não foi que esse estudo não foi avaliado por pares né não foi avaliado assim a qualificação do estudo você tem limitações sobre os resultados eu não faria por exemplo né em nenhum manual no lugar nenhum está dizendo que você vai usar um artigo que ainda não passou sobre revisão dos pares passando por revisão dos pares já tem muita limitação imagine sem passar o Gabriel perguntou também se os estudos de reflexão e opinião podem ser válidos para a RI e eu acho que você consegue ler o da Karina também que está bem interessante a Karina fala sobre o acesso aos artigos né você comenta sobre a necessidade de incluir os artigos mesmo que as bases de dados não estejam disponíveis e como os bibliotecários podem ajudar também no acesso a alguns artigos e aí ela comenta sobre talvez para não ficar tão elitista talvez esse processo você não poderia incluir só artigos de livre acesso então como fica esse peso aí não é elitista é uma coisa que não é elitista ao contrário é uma necessidade de a gente lutar pelo direito de ter o acesso certo é por isso que tem muitos grupos lutando para que os acessos né sejam gratuitos tem muitos grupos lutando sobre isso existem bases como é aquele esqueci o nome Researchgate que quando você publica numa revista pago o autor ele disponibiliza disponibiliza para você gratuitamente e tem várias bases sobre isso então não ter acesso não significa que ah eu vou pegar o acesso livre e isso é uma forma de de tornar menos elitizado não isso é uma forma de você limitar o seu estudo de revisão é fato é lembrado certo existem várias fontes só lembrando que no Brasil a experiência do portal de periódicos da Capes é realmente uma coisa que serve de exemplo para o mundo inteiro assim tá gente de verdade então o acesso que vocês têm a base de dados pagas e revistas científicas científicas pagas como é o caso da Walters Kluvers que é contratada é uma experiência que vocês não encontram em vários países e que serve mesmo de exemplo então é possível é preciso aprender a usar explorar o que está lá colocado também para que eles continuem com a iniciativa e continuem contratando enquanto essa discussão do acesso livre é algo que ainda está e as bibliotecárias tem aqui tem bastante também elas estão mais por dentro dessa discussão do acesso livre mas essa é uma questão que ainda tem muito tempo para caminhar então façam uso do que hoje está disponível para vocês é legal mas em termos de metodologia então não em termos de metodologia como a professora está falando é preciso ter acesso aos artigos não pode deixar os artigos de fora é preciso a gente mandou até cartinha para o autor para receber o artigo é possível teve uma pergunta ali se é possível fazer uma revisão integrativa sobre um medicamento com medicamento para doença rara é possível sim porque não há nada sistematizado não é possível fazer uma revisão sistemática da literatura sobre isso se há um corpo de evidência se há assim uma assim já vários artigos publicados em boas revistas e você vê ali uma lacuna então isso é muito bom esse exemplo existe uma lacuna uma lacuna clara do conhecimento ali e que não dá para eu comparar a efetividade então eu realmente posso fazer uma revisão integrativa sobre isso e olha que legal essa revisão integrativa pode dar base para a revisão sistemática legal é muito legal olha eu acho assim eu sou fã da revisão integrativa mas ele é difícil para fazer ele é difícil tenho que falar aqui então acho que era isso tem algumas questões que você já respondeu durante a sua apresentação e aí como o pessoal vai ter a gravação vocês podem ver de novo tá tem algumas pessoas respondendo aqui também sobre essa questão do acesso aos artigos né então a Liane colocou aqui que pode consultar acervo ir até a universidade eu não sei se vocês sabem se tiver profissional de saúde mas muitas universidades dão o que eles chamam de acesso alumne né então por exemplo eu fiz o mestrado na escola de enfermagem da USP eu ainda tenho acesso ao portal de periódicos e as bases de dados da USP como esse acesso posterior assim então verifiquem se as universidades de vocês também não dão acesso né muitas vezes a gente sai e fica sem conhecer mesmo esse tipo de acesso que a gente tem começaram as perguntas sobre a diferença entre revisão integrativa e de escopo eu vou convidar vocês para assistir o webinar de revisão de escopo que é em julho eu ainda não divulguei então fiquem de olho no e-mail de vocês tá bom mas é isso pessoal a gente vai encerrar por hoje professora muito obrigada foi mesmo muito interessante tá e só tem elogios aqui eles estão perguntando se você quer compartilhar o seu e-mail pode compartilhar Ana eu ponho aqui pode compartilhar você sabe esse filme é meio lotadão né então talvez demore um pouco no final das contas com a outra palestra outra aluna lá a gente conversou pelo Whats mas fica a vontade viu podia escrever e só assim né é super boa a revisão integrativa mas não dá para fazer de qualquer jeito essa é a grande por favor não vão escrever uma revisão integrativa dizendo assim explorar a literatura ver o que os artigos científicos tratam chamar as revisão integrativa por favor né então é isso obrigada viu professora acho que eles já estão aqui já se despedindo também muito obrigada um abraço até mais tchau tchau gente bom descanso tchau